Quase um ano de espera Debruçado na janela, esperando você ver Você prometeu voltar, quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou, o inverno começou E você onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas frio senti o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor O fogo na lareira lembra do que foi o nosso amor O fogo na lareira lembra O fogo na lareira lembra O fogo na lareira lembra Amém